Agora, é interessante que realmente pense em conto, né? Porque romance também seria contar uma história, mas o termo que fala em conto, a área é o conto, né? Então, eu acho que é quase inevitável que a gente comece pelo conto, né? Mesmo porque diz a lenda, que eu não sei se é verdade, que não existe romancista antes dos 40 anos, né? Que é preciso ter uma certa maturidade para tentar esse painel mais amplo que é o romance. De qualquer jeito, a minha geração, pelo menos, começou toda como contista, e nós tínhamos muitos contistas, eu estou falando assim, na geração que começou a publicar no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, né? E o conto é sempre uma tentação, em primeiro lugar, porque ele tem uma aparente facilidade, né? Que sendo mais curto parece ser mais fácil, porque é extremamente inusório, né? Porque é muito difícil, na realidade, fazer um conto bom. Mas eu tinha modelos de contos, assim, que me fascinavam e que, de alguma maneira, assim, foram me introduzindo na arte. Primeiro, naturalmente, os grandes contistas, né? O próprio Machado, Érico Veríssimo, Clarice Lispector, né? E Tchekhov, e, sobretudo, Isaac Babel, que é um escritor russo, né? Que só recentemente o público brasileiro descobriu que era absolutamente fantástico. E, no meu caso, então, uma descoberta que foi, assim, uma verdadeira revelação foi a de Kafka, né? E hoje, quando eu penso em Kafka, eu penso assim, por que que, no meu caso, significou tanto, né? Porque o modelo do Kafka, provavelmente, é o modelo da parábola bíblica, né? E, para alguém ligado à tradição judaica, como é o meu caso, né? E um leitor, ainda que não religioso da Bíblia, mas um leitor fascinado da Bíblia, a parábola, aquela história muito curta, muito econômica, muito seca, que vai direto ao ponto, diz o que tem que dizer e termina, é o grande modelo para o conto, né? E é o modelo, assim, que eu sempre achei ideal e que deve ser mesmo, porque, afinal de contas, né? Se a Bíblia está aí há mais de dois mil anos, né? Seguramente é porque fez algum sucesso entre o público, né? É. Eu, por exemplo, conto, né? Eu me lembro, por exemplo, essa divisão realmente é complicada, né? Porque Dostoevsky, por exemplo, né? Todo mundo lembra pelos grandes romances, tal. Mas há pouco tempo eu estava puxando esse papo num continho, diz o Céu, puxando o Crocodile, que é uma maravilha, né? Uma coisa perfeita, em que cabe perfeitamente, ele diz tudo o que tem a dizer com a força da nada. E que, agora, eu acho realmente muito mais difícil, né? Essa concisão, essa, você está dizendo, aquela seca, enxuta, que dá aquele recado. E, no meu caso, é gozado. No meu caso, eu tenho sentido que, ultimamente, inclusive, porque a memória já anda falhando um pouco e tal, então, o conto exige você ter muito presente, exatamente isso, o que você quer passar, o recado, o que você quer dar, e tal, e num espaço que corresponde a um espaço de tempo, provavelmente, também curto. E, com a memória falhando um pouco, as boas ideias que vem, que você vai tendo ideias e tal, elas, eu não anoto, que é um troço também, que eu não sei porquê, não anoto. Eu acho que, na hora que anota, anota uma ideia, ela tem que vir no momento que você ataca o assunto e ela vem, né? E, com o romance, tem essa vantagem, porque o romance, no longo, dá tempo das ideias que você acha que estão esquecidas e pura associação, porque eu acho que tudo aquilo... E o romance, eu não sei, o romance não é nem bem esse romance, essa longa história. Para mim, quando eu faço essas histórias, são... Há uma certa bagunça naquilo, ultimamente, principalmente, pessoas que acham que são muito desconexas. E acaba, a minha tendência, por exemplo, seria hoje para tentar fazer vários contos, mas se valendo de um e se refletindo nos outros. Nesse sentido, seria romance não conta, porque ele não se defende sozinho. Ele precisa de que você tenha uma lembrança, lembranças dessas que me vêm no decorrer da feitura do romance. E, de outro modo, essas ideias, questões que estimulam a gente e tal, se perderiam, né? Mas isso é uma coisa muito interessante que tu tocasse nisso. A ideia para o conto, né? Ou seja, o motor de arranque, né? A mola propulsora, né? Isso, na minha experiência, eu quero que seja na maioria dos escritores, é uma coisa que vem de uma forma súbita, né? É, assim, é uma revelação, uma epifania. Uma coisa que, de repente, assim, pô, mas isso dá uma história, né? E, durante muito tempo, né? Como essas coisas ocorrem subitamente, eu era perseguido pelo temor de que eu pudesse esquecer, né? Então, eu andava com um caderninho, né? E, até que um dia eu ouvia a história de um escritor que tinha grandes ideias durante a noite, né? E aí, de manhã, quando ele ia ver, ele tinha esquecido, né? Quer dizer, o inconsciente recolhia de volta as ideias dele, né? Então, ele disse, bom, então eu vou botar um caderninho na mesa de cabeceira. Aí, ele botou um caderninho, aí no meio da noite ele acordou com uma ideia fantástica, absolutamente fantástica, e acendeu a luz, anotou a ideia, e aí, muito satisfeito, voltou a dormir para no dia seguinte trabalhar nesse conto. Quando ele acordou no dia seguinte, ele foi olhar o caderninho, e não tinha nada escrito, porque ele tinha sonhado que ele tinha tido uma ideia. Ele tinha sonhado que ele tinha acordado. E isso mostra, assim, como realmente o inconsciente, né? Protege essas revelações que ele avaramente faz para o consciente do escritor. E aí, eu me dei conta, né? De que, talvez, não se deva realmente anotar a ideia. Que, se uma ideia é boa, ela tem que perseguir o escritor. Se o escritor tem que perseguir a ideia, né? Talvez é porque ela não está madura ainda, e talvez ela precise de mais tempo para amadurecer, nesse compartimento da mente que a gente conhece tão pouco, que é o inconsciente, até que, de repente, ela venha transformada já no embrião de uma história. Porque, no meu caso também, é uma coisa curiosa, eu escrevo o conto de uma vez só. Eu não consigo escrever um conto em várias vezes, né? Eu tenho que sentar e escrever de uma vez só. E eu tenho a facilidade que, com raras exceções, os meus contos são muito curtos, né? São, como eu disse antes, quase que parábolas. E aí eu escrevo e, quando eu termino, eu sei claramente se esse conto prestou, o que é a exceção, não a regra, ou se não prestou, que acontece na maioria das vezes, e aí eu tenho que jogar fora e eu jogo fora, né? Por mais que me doa ter que jogar fora aquele papel escrito que afinal é um pedaço da minha vida, que está indo para a cesta do lixo, né? Eu sei que, na verdade, né? Da obra de um contista, não é preciso que sobre muita coisa. Vamos dizer, basta que o público veja o ápice do iceberg, né? Desde que esse iceberg não cause de um navajo, para que julgue a obra, né? Pelo que ela poderia ser, pela potencialidade que está expressa naqueles curtos textos. Não sei se tu pensa assim mesmo. Não penso. E até uma das coisas que eu estava dizendo aqui, esse fim de semana eu fiquei inteiramente tomado pelos seus processos e tudo. Eu até, na rua, de repente, me pilhei, tendo uma célula inicial de contos de Moacir Sclerc, que até te passo para ver se você acha que tem alguma coisa a ver. É uma coisa que já me acontece há muito tempo. Eu estou caminhando na rua, as pessoas vindo na minha direção, e de longe, bastante de longe, eu não sei nem dizer quantos metros será, eu vejo a pessoa, reconheço, no mesmo momento, vi que ela também viu, reconheceu. Aí alguma coisa, que depois de muito analisar, eu fui percebendo que era, me faz de não olhar ali, porque eu imagino na hora, eu me justifico, não. Chega mais perto, porque não tem sentido cumprimentar, nem falar de tão longe, deve haver uma distância mais adequada, não sei de onde. Bom, o que acontece é que a pessoa, daí em diante, vira o rosto, e passa e não fala. É uma coisa estranha, porque o que acontece nesse momento? Depois eu fiquei imaginando, primeiro pensei em avaliar, aí entrava no seu espírito daqueles sistemas, daqueles problemas, qual será a distância justa de você dar aquele sorriso, você lá e tal, e a pessoa retribui. Mas não era, o problema não está. Pois é, o problema é você ser primeiro. Eu, naquela coisa, me desculpo com essa história, de que, deixa eu ficar mais perto, que ainda não é a distância adequada, não é o momento conveniente, mas não é. A pessoa me viu, eu vi que me viu, mas no momento em que eu não fiz nada, me guardei para fazer isso daqui a pouco, ela já toma como, se eu não tivesse tomado a iniciativa. Isso aí é uma historinha, que acho que está aí, de alguma maneira, gozada, porque ela é inevitável, nunca falhou isso. Na hora que eu vejo, vejo que a pessoa me vê longe, assim, quase no fundo daquele arzinho e tal, se eu não tenho a iniciativa, que eu acho um pouco absurda, essa distância já, e tal, espero que eu cheguei mais perto, ela toma aquilo como se eu não, eu esperei dela. E deve ser isso, eu devo ser esperado dela, tomar essa iniciativa. Mas eu acho que aí tu paga o preço da tua imaginação e da tua sensibilidade, porque provavelmente a outra pessoa não vive toda essa história. Pois é, a história está aí nesse sentido, a história já é, a gente imagina que isso seja... Exatamente, o escritor é uma pessoa que frequentemente confunde a vida com a fantasia. não é?